A militante bolsonarista Sara Winter, líder do Movimento 300 do Brasil, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, foi presa temporariamente por cinco dias pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, dia 15, em Brasília. A ordem de prisão temporária pode ser prorrogada por mais cinco dias. Sara foi presa depois do disparo de fogos de artifício contra o prédio da corte por membros do grupo liderado por ela. Isso ocorreu depois que a Polícia Militar do Distrito Federal desmontou o acampamento que estava em frente ao Ministério da Justiça. Há duas semanas, a equipe de Veja gravou essas imagens dos apoiadores ao movimento. Não mais de 20 pessoas faziam parte do manifesto. A prisão de Sara foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que listou crimes de injúria e ameaça a três artigos previstos na Lei de Segurança Nacional. As penas somadas vão de sete a vinte e dois anos. Outros cinco líderes do movimento são alvos de mandados de prisão.